. Parece bobo, não é? Mas na verdade, existe um posto de gasolina onde nem todos os funcionários são humanos. E eles querem que você conheça seu funcionário mais bonito, Negão, o cachorro. Negão é um cão muito feliz que é capaz de prestar serviço de classe alta ao cliente. No entanto, a vida nem sempre foi boa com ele. Negão foi abandonado por seu dono em um posto de gasolina da chão em construção, localizado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, Brasil. Ele apenas permaneceu sentado lá com medo de ir embora. Felizmente, Negão foi notado por Sabrina Plannerer que interveio para ajudá-lo. Nós o adotamos imediatamente e demos todos os cuidados que ele precisava, disse Plannerer ao Dodo. Nós o levamos ao veterinário para que ele fosse vacinado e desparasitados. Compramos-lhe comida, uma casa de cachorro e uma coleira para levá-lo para passear. E quando o posto de gasolina finalmente abriu, Negão conseguiu um emprego. Ele também recebeu um cachá de funcionário para provar isso. O cão adora seu trabalho e está sempre com um sorriso no rosto. Negão espera que as pessoas cheguem e depois vai cumprimentá-las, conquistando-as com seus encantos, diz Plannerer. Os clientes o amam. Algumas pessoas até lhe trazem brinquedos. Há sempre alguém para se certificar de que Negão está seguro. O posto de gasolina funciona há 24 horas. Alguns trabalhadores até levam o colega de quatro patas para passear pela cidade. Além disso, Negão tornou-se modelo para um grupo local da caridade, o grupo fera. Que tenta encontrar negócios para cães abandonados que não conseguem encontrar famílias. Negão está incentivando as pessoas a ter mais respeito pelos animais. E consegue influenciar pessoas para contratar um cão. Legendas por TIAGO ANDERSON